Irmãos, tem uma pessoa que me mandou um telegrama, achando que eu tenho particularidade política, eu não tenho. O meu candidato se chama Jesus Cristo, eu voto em Jesus Cristo. Eu voto em Jesus Cristo e sou devoto de Jesus Cristo. Eu não acredito no humano, o problema não é, a solução não virá para o governo A, B, C. Eu não sou de A, nem de B, nem de C, eu sou de Jesus. Eu creio na volta de Jesus, a única solução. E o problema não é um acerto político, um ser humano que vai entrar, que vai deixar de entrar, isso não importa. Enquanto Jesus não voltar, esse mundo vai piorar, por causa do ser humano, pecador, egoísta. E aqueles que fazem uso político, do que está acontecendo, vão prestar conta diante de Deus. Eu não tenho preferência política e Deus sabe disso. Maldito homem que confia no homem e faz do braço, da carne, a sua força e o seu poder. Eu vou me iludir com A, com B, com país daqui, país dali. Eu não tenho ilusão. Eu tenho um sonho, e o meu sonho é um reino de um rei justo e fiel. Enquanto este rei não tiver um governo pleno e potenciário neste mundo e governar este mundo, este mundo irá de maior pior. Por quê? Por causa disso aqui, segundo Timóteo 3, sabe, 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 porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Por quê? Por que vai ter pandemia? Não. Por que vai ter problema na economia? Não. Por que vai ter desemprego? Não. Não, não, não. Ao que o apóstolo Paulo diz, Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, sem afeição, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, inimigos do bem, cruéis, traidores, atrevidos, enfatuados, cheios de si. Mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge também deste. Quantos adjetivos negativos? Este é o problema do ser humano. Este é o problema dos sábios e instruídos. Daqueles que acham que sabem todas as coisas quando deveriam ser.